Música Respirou fundo, saltitando lá o Maurício, no meio do gol, vai pra bola, Gabriel olhou, bateu! O Zequinha faz o segundo, em duas cobranças, 100% assim como o Botafogo. E que cobrança do Gabriel, olha! E que cobrança do Gabriel, olha! Em cara, rolou, boa bola pro Cauê, que chegou cruzando, mas junto com ele veio o Gabriel. E se atrasou pra voltar pro segundo tempo, mas não se atrasou pra chegar nessa dividida, ó! Chegou junto! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí